Estou bem, não é? Uhum. Vê-se aqui o jovem todo. Vê-vê. Então é isso. Bem pessoal, hora boas. Espero que seja tudo bem convosco. Estamos aqui hoje a começar um vídeo novo. Vídeo este em que eu vou, basicamente, fazer a apresentação de uma sériezita, uma minissérie que vai aparecer aqui no canal. Série essa onde eu vou deformar um carro. Mas antes de mostrar qual é o carro, pá, subscreva-me. Deixem o like no canal, essas coisas todas. E eu depois, ao longo da série toda, vou fazer mais que um episódio. Este primeiro episódio vai ser para mostrar o carro como está. Os outros episódios já vão fazer para arranjar o carro e mostrar as coisas acertejadas. Vou deixar também ao longo do tempo os links na descrição das casas que vão ajudar. E é isso. Uma história assim em breve, para vocês perceberem. Porque vocês já viram este carro no canal. O carro era da minha irmã, sim senhor. Mas tenho aqui alguns pontos a resolver e eu, aliás, eu não. A minha namorada comprou o carro e então nós vamos resolver estes problemas antes do carro ir para a nova dona, ok? Por isso, pá, é isso. Mostra o carro novo. O que eu te mostro é o Guil, pelas mãos. Vai, vai, já é, já começa. Bem, então pessoal. Espera aí, não está a filmar o teu cara. Hã? Não está a filmar o teu cara. Não. Agora está. Bem, pessoal. Como vocês viram, é um modelo F20, de 184 cavalos, um 2000. Mas se vocês quiserem saber mais informações acerca disso, opa, tem de ver o outro vídeo que eu deixei. Agora vou-vos mostrar um bocadinho os pontos fracos do carro e os pontos que nós vamos resolver nesta série, ok? Começamos então por aqui, se tu quiseres mostrar aqui, começamos aqui com esta leve moça. Eu sei que é difícil de perceber, mas tem aqui uma moça. Esta moça aqui, nós vamos resolver, provavelmente vai ser as primeiras coisas que vamos resolver. E depois, vai levar também um detalhe pelo carro inteiro. O carro todo vai levar um detalhe gigante. Começando aqui, na minha opinião, as gentes são das coisas que mais fazem a diferença. As gentes estão extremamente sujas por dentro e tudo. Elas nunca saíram fora. As gentes vão sair fora. O carro vai levar um tratamento de uma pulidela geral. Vai levar também, sinceramente, e tudo mais por fora. E vamos tentar resolver... Vamos tentar resolver aqui também este risco aqui, que vocês aqui veem. Então, também vamos resolver aqui, já, aqui, temos aqui este risco. Este risco, provavelmente não vamos conseguir resolvê-lo a 100%. Mas vamos tentar resolvê-lo minimamente. Porquê? Porque o nosso objectivo não vai ser gastar dinheiro a pintar o carro. Vai ser fazer este detalhe. Ou seja, vamos tentar disfarçar aqui com uma espécie de... Eu acho que eles chamam aquilo tipo... Correção de pintura. Uma cena assim. Ou seja, isto leva tipo a tinta da cor do carro. E depois é tipo tudo polido nesta zona. Prato, não vai ficar desmulgado. Mas vai ficar disfarçado. Vamos ver aqui nesta zona. Isto aqui. Ele ainda é fundo. Eu tenho quase a certeza que ele não vai sair com uma pulidela. Mas o rapaz que vai fazer o trabalho. Depois vocês vão ver no próximo episódio. Num dos próximos episódios. O rapaz que vai fazer o trabalho diz que muito provavelmente sai. Pronto. Ou seja, aqui de estética o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um detalhe completo ao carro por fora. Vamos tirar as jantes fora e lavar por dentro e por fora para ficarem novas. Vai ser todo encerado. E vamos tentar resolver ao máximo todos estes detalhes exteriores. Pronto. Passando então para o interior. O que acontece? Como vocês veem... Falando em extras não interessa muito porque eu já fiz um vídeo disso. Vejam o vídeo. Mas este carro é um full extras. Eu acho que o único extra que ele não tem e provavelmente não está ativado porque dá para ativar se calhar é os espelhos rebativas. De resto o carro é um full extras. Pronto. Passando aqui para o interior. Como aqui o nosso colega vai mostrar com o nosso videomaker. O interior está extremamente sujo, extremamente encardido. Aqui os bancos estão encardidos. Estes tudo sujo. Eu não vou limpar o carro porque esse vai ser o trabalho de quem o vai preparar. Mas os bancos estão extremamente encardidos. Não este mas também aquele exatamente. Vocês estão a ver. Este banco está extremamente encardido. Essa porra vai sair tudo, tudo, tudo. O carro vai ficar novo. Passando então aqui para dentro do carro. O que é que nós vamos fazer? Dentro do carro vamos fazer também uma limpeza detalhada ao interior. Vamos fazer aquelas limpezas todas tops aos bancos. Uma cena assim mesmo top xuxa. Este volante aqui vai ser trocado. Porque como vocês podem ver ele está cheio de desgaste. O volante está aqui cheio, cheio, cheio de desgaste. Eu sei que não é normal um carro com pouco silamo estar assim. Só que a minha irmã o trabalho dela secava-lhe muitas mãos. E ela vinha para aqui e estragava muito. E vamos também trocar aqui esta manete. A manete também está aqui rota. E essas coisas todas. O objetivo é depois trocar a manete e o volante para ficarem novos. Vão ser as primeiras coisas que vamos fazer. Pronto. Aliás, até vamos fazer hoje agora com o Chavinha. Vamos fazer já isso. Ele provavelmente vai fazer aqui a parte mais complicada. Ele vai me tirar aqui o volante e a manete. E depois vamos mandar tudo isso para estufar. E é isso. Opa, sinceramente eu acho que é só isso que nós vamos fazer ao carro. Mas vamos ali fora e eu falo um bocadinho convosco. Então como vocês viram estes são os detalhes todos. Também há que acrescentar a isso. Vamos fazer a revisão. Mas isso já não é uma coisa visível. Vamos mudar o óleo e estas coisas todas. Porque já está na altura. Como vocês viram então vamos arranjar aqui toda a parte estética. Começando ali por esta moça. Por aqueles detalhes ali fora. Fazer aqui um detailing do carro. Estou-se-me a sentir impressionada. Começando aqui o detailing. Vamos fazer também depois o ceramic coating. Eu acho que chamam aí ceramic coating. Mas não tenho a certeza. Mas depois eu explico-vos isso num próximo episódio. E resumindo é isso. Vamos tratar ali do interior. O carro vai ficar no... Esperem para o ver. E depois vamos acabar o vídeo. Mostrando o carro à dona. Tipo ela durante este processo todo. Ela não vai ver o carro. Não vai ver vídeos. Não vai ver fotos. Nada. Eu vou gravar stories e tudo mais. Mas vou guardá-los. E só vou publicar no fim de mostrar o carro. Ok? Ou seja, ela não vai ver absolutamente nada do carro. Por isso vai ser uma diferença descomunal. Como vocês veem o carro está extremamente sujo. Só se eu o lovasse e o fosse entregar. Ela já iria sentir uma diferença brutal. Por isso. É isso. Esperem que tenham gostado. Acompanhem a série. Deixem aí o comentário. Se acham que a série vai ser interessante ou não. Eu acho que é interessante ver como é que um carro se pode tornar mais novo. Ok? Porque é um carro de 2013. Não precisava ter tanto detalhe para fazer. Mas o estímulo nem sempre foi o máximo estético. O carro sempre voltou a tempo e horas. Sempre, sempre, sempre voltou a tempo e horas. Mas em termos estéticos sempre foi deixado um bocadinho andar. Por causa da correria do trabalho e essas coisas. O pessoal da vida real sabe como é que essas coisas são. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam. Partilhem. E sinceramente, pá. Curtia mesmo que vocês acompanhassem a série. Para verem aqui como é que o bicho vai ficar. Mas é isso. Assim me despeço. Tchau. Tchau, tchau.